Mexeu com você, mexeu comigo. Aqui, agora, chama! Eu quero tempo pra comentar esse assunto aqui. Caçação do vereador Denis Dantas. CPI que vai ter o presidente, o professor Alex, a vereadora Vera Lemos como relatora e o Donato Silva como membro. Gente, essa representação foi assinada pela Fernanda Batista de Souza. A peça foi entregue por um mototaxista. Preste atenção no que eu falava. Hoje eu assisti o grande Florival falando sobre esse assunto. Você vê, uma mulher faz uma peça pedindo uma CPI pra caçar o vereador Dantas, Denis Dantas. Preste atenção, raciocina aqui comigo. Quem vai entregar essa peça é um mototaxista. Pensa bem, raciocina aqui comigo. Câmara Municipal de Paracatu, poder relativo. Gente, é preciso tratar o poder relativo à altura. O vereador que ali está, ele é pago com o dinheiro do povo. E os temas, eles precisam ser relevantes. Nesse caso específico, que querem caçar o Denis Dantas, houve uma celeuma, houve uma discussão envolvendo o Denis Dantas com uma determinada pessoa no meio rural. E aí, o que acontece? Estão trazendo essa discussão que gerou um BO, que a pessoa que discutiu com o Denis Dantas, me parece que não quer dar nem procedimento, mas é isso. E aí, chegou na Câmara, numa velocidade de Fórmula 1, pedindo, através de dez vereadores, a cassação do Denis Dantas. Quem teve essa iniciativa, deu a eleição ao Denis Dantas. Ele vai ser reeleito em cima disso aí, ó. Porque isso aí não vai dar em nada. Eu não sou jurista, não sou advogado. Mas isso dá um mandato de segurança aí, contra quem petrou essa CPI. Penso eu, penso eu, penso eu. Porque não tem sentido. Se fosse uma discussão, fosse algo dentro do plenário, é a vida privada do cidadão, é um BO, é um boletim de ocorrência. Eu não estou falando de inquérito, não estou falando nem de processo. Eu estou falando de um BO, de uma discussão. Eu não quero aqui defender o vereador, nem contato, eu tenho uma amizade, como tenho com os demais, mas não é preciso da minha convenção e nem ter procuração para isso. Mas a gente tem que ser justo. A gente tem que entender que quem é hoje oposição ao governo municipal amanhã pode ser situação e vice-versa. Nós temos que ter um debate político, mas um debate salutar. Você não pode trazer questões pessoais ou um jogo político para a casa do povo. O poder relativo, assim como o poder executivo e judiciário, são três poderes importantes. E não se pode brincar com esses poderes porque você mexe com a cidadania, você mexe com a vida das pessoas, com a minha vida, com a sua vida, quem mora aqui em Paracatu. Então, preste atenção no que eu estou dizendo. Já aconteceu em Paracatu aqui, várias cassações, mas embasado em alguma coisa mais sólida. Nesse caso específico, me perdoe, eu sinceramente, eu não quero entender, eu não quero acreditar que houve uma manobra entre os dez vereadores, por causa de questão política. Eu quero compreender e quero não acreditar que existia uma manobra já combinada para fazer isso. Porque a velocidade que se deu o fato foi impressionante. A Câmara, gente, é um debate. Você ter os vereadores que apoiam a situação e ter oposição é normal na Câmara Municipal do Paracatu e em outras câmaras municipais. É normal na Assembleia de Minas, é normal no Congresso Nacional. Normal. Agora, o vereador, ele tem que colocar o povo em primeiro lugar, pô. Você tem que raciocinar. Você está ali com companheiros. Você está ali com pessoas que são representantes, que teve o voto popular. Você pode brigar, você pode discutir que é normal, normal numa Câmara, você ouve a situação, ouve a oposição, tem o debate. Agora, você não pode partir para o lado pessoal. Eu vou prejudicar fulano porque ele é contra. Eu vou prejudicar ciclano porque é a favor. Não. O bom senso, o equilíbrio, a sensatez mostra que é preciso ter responsabilidade ao sentar na cadeira de vereador. É preciso respeitar o eleitor. É preciso respeitar os companheiros. Cada um foi eleito com uma votação, porque aquela representatividade fez com que ele ali chegasse. O que estão fazendo, nesse caso específico aí, pelo que a gente está acompanhando, qualquer pessoa que tem um bom senso vai entender que está dando ao Denis Dantas a reeleição dele. Se ele souber sair dessa situação aí, ele vai, por quê? Porque o eleitor dele, o cidadão que admira ele, vai ficar revoltado. E é isso, é óbvio. Até parece que tinha gente do Dantas dentro desse grupo, para ter uma ideia completamente amadora. Uma ideia que não tem, dentro do contexto que a gente está vendo, sentido. O professor Alex, ele passou sufoco, ele agora vai virar, virou presidente dessa comissão. Ele passou sufoco recentemente. porque quando você tem um processo como esse, você mexe com a família, mexe com os amigos. Quando você tem algo mais concreto, no caso do professor Alex, tinha denúncias gravíssimas. E escapou por um fio da meada. Então, ele tinha que fazer essa reflexão. Peraí, gente. Calma. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu estou falando, gente, de coisa concreta. Eu não estou falando de achismo. Eu não estou defendendo nem A, nem B. Eu estou fazendo uma análise técnica dos fatos que aí estão diante dessa possível cassação do vereador Denis Dantas. Porque teria discutido, tido um atrito com alguém no meio rural, gerou um BO, e desse BO, levou o caso para a Câmara, dentro de um contexto político. Isso é ruim para a Câmara Municipal. Desgasta a Câmara Municipal. Porque ao invés de estar discutindo os temas importantes da comunidade, fica esse atrito entre os colegas. Isso mancha o poder relativo. E aí depois, o que vai acontecer? Vem a renovação na casa. Aí a pessoa não sabe o que é. Porque quem está no poder agora, a eleição é no próximo ano, viu? Quando der o mês de outubro. Essa história eu conheço, porque eu acompanho isso há muito tempo. Quando der o mês de outubro, que perder a eleição, seu telefonezinho, chefe, não toca mais não. Você não tem mais prefeito, você não tem mais deputado, você não tem mais liderança, você não tem mais ninguém. Você não tem mais salário, você não é mais chamado para aniversário, nem para velório. Você não é chamado mais para nada no mundo. Porque o poder, ele encanta, ele tem uma magia. Tem gente que acha que o poder é eterno. É quatro anos. Se não se reeleger, é hora de dizer tchau. Então, é importante fazer essa reflexão. Nesse caso específico, eu conversei com alguns juristas, que são meus amigos, conversei com alguns advogados, e me falaram isso. O Will, não tem nem sentido. É uma coisa tão amadora, que não tem nem sentido. Isso faz com que a política vá, ó, para baixo. Ao invés de estar discutindo como melhorar a segurança pública, melhorar a saúde, melhorar a educação, a infraestrutura, o social, está se digladiando entre os colegas, no poder relativo, questões pessoais, individuais e políticos. Repito, quem é oposição hoje, amanhã pode ser situação. Quem é situação hoje, pode ser oposição. Então, no campo das ideias, é o debate, é assim que é a vida. Se o cara não quer debater, se ele não quer discutir, meu amigo, não mexa com política, ó, vai embora. Política é um debate constante. Você deixa a sua vida privada, o livro deixa de ser fechado para ser aberto, todo mundo dá opinião sobre a sua vida. Então, meus amigos, então, meus amigos, vamos acompanhar essa comissão que foi criada para analisar a possível cassação do vereador Denis Dantas, que começa no próximo ano. Eu só digo o seguinte, política hoje não é para amador, política é para profissional. Quem for amador, ó, político que não consegue fazer a leitura da sociedade, que se deixa levar pelo encanto do poder e da vaidade, essa história eu conheço. Mexeu com você, mexeu comigo aqui, ó, chama!